Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos para mais um bate-papo e hoje eu trago para compartilhar com vocês o Flair da Revlon. É um eau de parfum de 50ml, vem nessa caixinha vermelha com escritas em dourados, muito bonitinho. E o frasco é um caso à parte, eu acho ele lindo, acho um luxo. Olha o detalhe da embalagem, como chega para a gente, olha. Negra, totalmente bem cuidado, para encaixar o perfume, muito bonito. Bem trabalhada a caixa, bem segura. Já começa aqui, né, vermelho e preto, um luxo, muito bonita. E aqui o frasco. Olha que lindo. Lindo, né? Olha só. A tampa, olha o borrifador. Olha que lindeza, que cromado mais lindo. E um jato também gostei, é um jato muito bom. Revlon é uma marca de perfume espanhola. Ele é classificado como um chipre feminino. Ele foi lançado em 2006. O perfumista responsável por esta fragrância é Anne Boussatian. Ele traz de saída maracujá e cassis. De coração ele traz peônia, ilanguilang e lírio do vale. Sua base tem ameixa, patioli e pralinê. Rebran é um perfume deliciosamente sedutor. Deliciosamente cativante. Que perfume, gente. Que fragrância maravilhosa. Ele tem a saída dele, bem presente, assim que a gente sente nítido, maracujá. Mas é um maracujá docinho. Docinho pelo cassis. Mas também tem as nuances verdes, que já chega. As nuances verdes do lírio do vale. Do migué. Fica uma saída, assim, que eu diria até um tanto exótica. Aquele azedinho gostoso do maracujá. A doçura do cassis. E aquelas nuances verdes, aquáticas, do lírio do vale. É maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Sua floralidade tem o ylang-ylang e peônia. O ylang-ylang é uma flor que tem um doçor próprio. Ela traz, assim, aquele adocicado sensual, afrodisíaco. E todo esse lado sensual da fragrância é balanceado pela delicadeza, pelo cheirinho delicado e suave da peônia. Fica uma sensualidade romântica. Nada, nada vulgar. Nada, nada. É uma sensualidade romântica. Maravilhoso. E a sua base traz a cremosidade ainda da ameixa. Tem a cremosidade da ameixa e tem um patioli. Aqui o patioli é adocicado. É um patioli que remete ao mesmo tempo que ele quer dar aquela firmeza de pé no chão. Aquele cheirinho que remete à terra, a pé no chão. Mas ele é domado por um adocicado. Traz o adocicado do pralinê, a cremosidade da ameixa. Gente, essa fragrância aqui nem tem muito o que dizer. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela se resume no mistério da saída. No romantismo sensual do corpo. E da doçura. De sua base. Desse patioli pé no chão. Mas que traz doçura. E sensualidade a mais para esse perfume. Delicioso. Delicioso. Que delícia de fragrância, gente. Me encantou. Me encantou. E se for possível, experimente vocês também. Que acho que vocês também vão se encantar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.